Oltedra Lacerode no caderno Unimos as nossas bocas Dançando o quisono Lisboa menina e moça Menina Da luz que os meus olhos Vêm tão pura Danças comigo O amor faz sentido Sinto o teu E esse entorno Enamorado De la luna E a abandona Por a noche Lama não Hoje a cantar Em cada canção Na água este lugar No meu coração Criança que fui E homem que sou E nada mudou Deixe-se de ouvir